Se você quer acelerar ainda mais a sua obra, mas você não sabe como, já adotou o Steel Frame. Mas o cronograma continua apertado, vem comigo que eu vou te mostrar como é que você vai fazer isso sem precisar de mais pessoas, mais dinheiro ou mais nada. É um simples detalhe que vai fazer toda a diferença. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. E esse é o canal da Dama, o mundo do Steel Frame. Gente, eu estou aqui numa obra na região serrana do Rio de Janeiro, uma casa de 110 metros quadrados que a gente tem que fazer assim muito rápido. E é importante você entender que para a gente tornar uma obra de Steel Frame ainda mais rápida, a gente precisa organizar ela e planejar ela muito bem. E quando eu falo de organização e planejamento, é isso aqui que eu vou te mostrar. Vem cá, aqui a gente vai ter a construção de cinco casas, né? Então eu calculei que para fazer essas cinco casas, num período de oito meses, a gente iria precisar de cerca de oito pessoas. Só que existem etapas na obra, tipo aqui, ó, que eu estou passando as instalações de esvoto por debaixo do meu radier. E se eu estivesse fazendo só isso, o que outras pessoas estariam fazendo? Eu não preciso de muitos profissionais. Para fazer isso aqui, eu preciso, sei lá, de um profissional e um ajudante. E onde é que ficariam os outros seis profissionais? Aí vem o pulo do gato. Você não pode organizar essa obra para fazer uma etapa de cada vez. Você tem que organizar essa obra baseada na quantidade de pessoas que você tem. E algumas vezes você vai ter que trabalhar com mais de uma frente de serviço. Por exemplo, nesse momento eu estou trabalhando com três frentes de serviço. Eu estou com a frente, em que eu tenho o bombeiro fazendo toda a parte de instalações que vai por debaixo do radier. Simultaneamente, eu estou com o meu profissional que faz a armação do meu muro de contenção, dobrando as ferragens. E a parte de dobra pode ser uma dobra que ele pode fazer sozinho, porque ele está só dobrando, ele não está instalando as ferragens. E aí? Sobrou seis pessoas. Onde é que estão os restantes das seis pessoas? Fazendo a pré-montagem do steel frame que eu já programei para chegar na obra antes mesmo da concretagem da fundação. Dessa forma, eu não tenho pessoas paradas nem ociosas aqui na minha construção. Ou então eu não vou ficar com esse negócio de dispensa. Vai, volta, mobiliza, desmobiliza. Não. Eu estou com algumas frentes, né? Eu estou com algumas frentes que me liberam espaço. Então a gente montou um tablado aqui provisório com o próprio madeirite da forma do muro de contenção. E enquanto o esgoto está sendo feito, a ferragem está sendo dobrada, a gente vai montando a nossa estrutura. Por quê? Concretei o meu radier. A minha estrutura já está toda montada para a gente só colocar ela em pé. Liberou a equipe, né? A gente está lá com o seu Luiz dobrando o ferro. Depois, liberou a equipe, a gente vai lá só encaixando as ferragens. Então a gente tem algumas pessoas chaves que vão liberando o frentes para as outras. E tudo isso a gente tem como planejar com um bom cronograma e um bom histograma. É isso que a gente monta. Então, obras de Steel Frame já são rápidas. Mas elas bem planejadas e bem organizadas podem ser ainda mais. E se você quer saber como fazer isso da melhor forma, não deixa de acompanhar. Em breve a gente vai ter o meu novo treinamento Construindo Steel Frame. Inclusive está fazendo exatamente isso. o registro de toda essa construção e te mostrando como é que você faz uma obra de Steel Frame do zero ao acabamento, os detalhes, a decoração. Sem nenhum tipo de sofrimento. Com a melhor qualidade, com o melhor preço, com o melhor prazo. Te espero lá. Não perde essa oportunidade. Em breve a gente vai ter esse treinamento no ar. Grandes beijos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho